E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Claudio que está falando. Sou formado em Educação Física, graças a Deus. Hoje eu vou falar de uma coisa que eu gosto de fazer muito, pelo menos duas vezes por semana. Que é pedalar com a minha bike de skin. É uma bike simples, vou tentar mostrar aqui para vocês. Uma bike não muito cara. Não tem nada de mais nessa bicicleta aqui, uma bicicleta aerométrica. Só que eu gosto muito de fazer, principalmente para trabalhar o cardio. Até porque eu também faço musculação. E eu reservo, pelo menos duas vezes por semana, fazer bicicleta. Treinos de bicicleta. Hoje está um dia chuvoso. Então, nada melhor que você ter uma bicicleta aerométrica em casa. Eu gosto muito de fazer. A minha esposa também, pelo menos duas vezes por semana. Ela faz uso dessa bicicleta aerométrica. Parece ser uma coisa simples, né? Sentar aqui e pedalar. Mas eu vou falar só rapidamente de alguns conceitos básicos. Antes de eu começar... Claro que eu estou com roupa de ciclismo. Eu estou pedalando em uma bicicleta aerométrica. Estaria com que roupa? Com que uniforme? Futebol? Claro que não. Estou praticando ciclismo. Estou com o uniforme apropriado. Alguns conceitos básicos, algumas regras básicas que eu oriento, que eu passo. Antes de eu começar o treino, eu sempre faço uma massagem. Uma pomada. Uma pomada massageadora. Principalmente nos meus joelhos e nas pernas, que é onde mais se faz força no exercício de bicicleta aerométrica. Logo após, antes do exercício, antes de eu começar o meu treino, não estou fazendo propaganda para nenhuma marca aqui, eu gosto muito de tomar L-carnitina, que é muito bom para manter a... Dar um pouco de energia, mas não é essa a finalidade. Auxilia na queima de gordura. Arão termogênico. Eu fico geralmente aqui... Duas horas, o meu recorde, fico marcando aqui no meu... No meu polar. 110, meu batimento está 110, era para estar uns 99. Está um pouquinho acelerado, porque antes de eu começar aqui, eu tomei cafeína e L-carnitina. Então, por isso que está um pouco acelerado o meu coração. Normal isso, normalíssimo. Não pode passar de 140 os batimentos, porque aí ele deve ter alguma coisa errada. 110, 109, está tudo no script. Durante esse meu treino, eu boto uma... Caramanhola. Um. Que eu aclopei aqui. E na caramanhola... Eu boto... Um termogênico. Não tem nada demais. Eu sofro um pouco de síndrome do pânico. Eu jamais tomaria algo que me fizesse mal. A quantidade de cafeína que tem aqui... É pouquíssima. 70 miligramas. É muito pouco. O que mais tem aqui é taurina. É o que tem no Red Bull. Nessas latas de energético. Carboidrato pouquíssimo. 4 gramas. Pouquíssimo. É o valor energético. 15 calorias. Mas o que mais vale aqui, realmente é a taurina. Então eu tomo isso aqui, na minha caramanhola. Muito bom. Muito bom mesmo. Não passo mal por isso. Hoje eu faço... Isso aqui eu ganho, claro, do meu patrocinador, a boa forma. E outra coisa, que eu indico para pedais de longa distância, ou até mesmo se for fazer uma bike spinning, que nem eu já fiz de três horas, é extremamente cansativo. É claro que quando eu faço bike spinning, eu vou mostrar agora para vocês. Eu fico vendo corrida de ciclismo. Ó. Se não fica muito... A minha filha veio aqui me ver agora. Ela sempre vem me ver. Então quando eu faço uma bike spinning. De umas três horas. Ou um treino de bicicleta. Que ainda eu vou fazer um vídeo sobre isso. De três horas para cima. Eu não abro mão disso aqui, ó. Tá bom. Com certeza. Eu levo duas caramanholas. Na minha... Na minha... Na minha bicicleta. De estrada. Eu volto... Em cada caramanhola, duas canequinhas. E eu... Você não sente fome. Você não sente... Cansaço. E é uma maltodextrina. Muito, muito, muito boa. Principalmente porque ela tem uma liberação gradual das moléculas de carboidrato. Então é isso aí, pessoal. O mascote. O mascote. O mascote da equipe. O professor Cláudio. O mascote. O mascote da minha equipe. E a G que me auxilia... Pega o dedinho aqui. Quando eu estou com sede... Aí eu chamo a G, ela vem me trazer mais água. Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficar hoje só umas duas horas aqui na bicicleta. É chato. Mas eu gosto. Eu fico vendo corrida de ciclismo. E é bom. E eu me divirto muito. Eu gosto de ver. E eu espero que eu tenha... Assim... Ó, meus batimentos cardíacos. 111. Tchau. Pra ver como isso aqui não altera muito. Se fosse 140, aí é sinal de perigo. Mas... Hoje eu quis falar sobre um pouco... Como é que é pedalar com... Bicicleta ergométrica. Eu tenho uma aqui... Que eu adaptei pro meu tamanho. Que eu tenho 1,93m. Tive que ajustar principalmente o canote. Esse guidão aqui... Tava um pouco mais pra trás. Mas eu tive que botar um pouco mais pra frente. E é isso aí, pessoal. Volto numa próxima. Obrigado pelo... Aqui o meu canal é o portal da saúde física. Eu falo sobre esporte. Falo sobre saúde. Falo sobre alimentação. É a temática do canal. É essa, né? Então eu quero agradecer muito a vocês. Que vem... Cada dia vem subindo o número de inscritos. Muitos professores vêm me apoiando. Fico muito lisonjeado por isso, né? Isso me incentiva a estudar cada vez mais. Pra poder trazer... Novos conteúdos pra vocês. Conteúdos com qualidade. Não adianta ter um canal no YouTube pra falar sobre... Qualquer coisa. Pra falar besteira. Aí não adianta. Que é uma cera de filme, isso. Isso aqui... Isso aqui... É um dilatador nasal. Beijinhos. Tchau. Pra poder... Respirar melhor. Pessoal... Pessoal, já falei demais. Deixa aí nos comentários novos assuntos pra mim poder abordar. Eu fiz uma especialização em fisiologia do exercício. Prescrição no exercício. Adoro muito esses assuntos. E é isso aí, pessoal. Fica com Deus. Obrigado por ter assistido o meu vídeo. Se puder, eu gosto muito... Abraço a todos os outros que gostam do canal. Se puder... Porta o nosso vídeo. Se puder... Não precisa ativar o sininho. Só fica enchendo o saco ali no celular quando vem um vídeo meu. Mas... Se inscreve aí no canal pra ajudar o canal a crescer. Pra mostrar que o canal é legal, lógico. E é isso aí, pessoal. Agora eu vou me... Concentrar no treino. Vou ver se eu consigo ficar... Umas duas horas. E tentar... Que o meu batimento não passe de 120. Eu sempre fico controlando. Isso mostra o meu condicionamento físico. Batimento muito alto. Você não está bem condicionado. Pessoal, fica com Deus. Tudo de bom pra vocês aí nessa pandemia. Que Deus nos ajuda. Espero que vocês estejam bem. E até uma próxima. Fui. Valeu. Tchau.